A CIDADE NO BRASIL Quem são as pessoas mais importantes na tua vida? Minha mãe, meu irmão. Minha de fugir! Eu não quero ver! Isto foi combinado, eu não sabia. Aí, já vai chorar. Vai chorar. Você não tem isso, não é? É linda, não é? Podia ser só mais uma história sobre um goleador, mas não. É, acima de tudo, uma história sobre família. Não gostava que ele jogasse futsal? Não. Eu gostaria que ele estudasse, fazia outra coisa pela vida dele, porque é muito esforço, não é fácil. E ele comecei isso muito cedo, com 10 anos, e eu... E aqueles joelhos esfolados, como é que era? Ela não gostava muito. Era a senhora que tratava desses joelhos? Sim, gelo, gelo. Sim, gelo, gelo, coisa aí. Calma, calma. Não me participa ou... Ela não gostava muito. Não gostei, não gostei. Mas acabou por se habituar e hoje em dia eles apoiam-me bastante. Começou no Shotokai, que é luz. Representou o Sporting durante quatro épocas. Teve ainda uma experiência no estrangeiro. E no regresso, atuou em Braga. Agora, desceu uns quilómetros para jogar pelo Quinta dos Lombos. Se calhar desde os... Desde os 11 anos a chegar, se calhar tarde a casa. E a partir do momento em que estava no Sporting, havia dias em que chegava às vezes, chegava meia-noite, uma hora, a casa e no dia seguinte tinha que ir para a escola de manhã. Mas tentava ajudar... Tentar ir para um pai e para uma mãe não é fácil. Mas, como eu disse, isso fazia-me feliz. E ainda bem que fiz esse percurso todo. Porque se não tivesse passado por essas dificuldades, não estaria aqui, não teria sido internacional lá. E certeza que ainda vou conquistar mais coisas. Portanto, acho que valeu a pena e vai continuar a valer, sem dúvida alguma. Representa Portugal desde os escalões de formação. Mas só em 2019 é que jogou pela seleção principal. Foi fantástico. Como eu disse, não estava à espera de ser chamado. Portugal tem jogadores com muita, muita qualidade. E normalmente só vão convocar dos 14. E desses 14 só vai um a um da minha posição. Normalmente só vai um. E Portugal tem milhões de pessoas. E ser chamado foi um motivo de orgulho. E infelizmente correu bem, ganhámos. Para além de futsal, também faço um trabalho com crianças. Que dou AX. E também cuido de crianças. Ou seja, é juntar o útil ao agradável. Eu gosto muito de crianças. Sempre gostei. Eles sabem. E também gosto muito de desporto. Ou seja, juntar o útil ao agradável. As crianças e o desporto. E depois, à noite, tenho trem. Alguma vez tiveste algum vermelho? Não. Ainda não. Mas são coisas que podem acontecer. Mas eu tento sempre evitar ao máximo. Amarelos sim. Vermelhos nunca. Qual é que foi o melhor jogo da tua vida? Pode ser nos lombos ou não? Eu já tive vários bons jogos. E este ano, então, as coisas estão a correr bem. Mas, se calhar, como vou dizer, no jogo contra o Portimonense, em que antes do jogo recebi o prémio, né? Desgodou a revelação. E foi aquele jogo que eu marquei o golo. Calcanhar de Costa. E fiz um hat-trick. E nós estávamos a perder 3-0. E as coisas estavam difíceis. Mas, depois desse golo, de calcanhar, as coisas começaram a correr melhor. E demos a volta, ganhámos. E acho que foi, se calhar, um dos grandes jogos que eu fiz. Qual é que é o teu ídolo de jogador de futsal? Acho que o ídolo mais global de toda a gente é o Ricardinho, né? O nosso português. Temos que valorizar aquilo que é nosso. E é o português. E é um jogador que acho que toda a gente gosta. E o futsal também deve muito a ele. Como é que tu encontras a felicidade no futsal? Acho que é a convivência com os colegas também. É a jogar. A marcar também. E ajudar nos bons e nos maus momentos também. O público a apoiar. Também a família a apoiar e a ver. António Lugero Carvalho Pinalopes. 22 anos. Joga a pivô no Quinto dos Lombos. Tem uma veia goleadora como poucos. Mas no fim das contas, o segredo é simples. Qual é o maior sonho que tens na tua vida? É ser feliz. Sem dúvida alguma. E que os meus, principalmente, sejam felizes. A minha mãe e o meu irmão. O que é que te falta fazer? O que é que te falta fazer? Dar uma casa à minha mãe. Parquais? 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 Tchau, tchau.